Para a ABS 2011 foi um ano proveitoso? Sim, 2011 nós conseguimos avançar tanto entre as entidades como com o setor público vários temas que nós consideramos polêmicos, alguns temas que não vinham sendo tratados como a questão do modelo setorial, a regulamentação da questão das empresas com relação ao mercado a maneira que elas têm que atuar e há uma aproximação maior entre três pontos muito importantes do setor quem trabalha, quem gera empreendimentos e quem legisla, que faz as regras e faz cumprir que é o governo No mercado, uns dizem que no Brasil a pirataria está crescendo, outros dizem que não, que a pirataria está reduzindo Como é que a ABS está vendo essa questão? Como é que a ABS avalia isso? A ABS trabalha com a defesa da propriedade intelectual desde que nasceu até em 25 anos de história voltado ao setor, à defesa da propriedade intelectual e nós temos percebido que percentualmente há um recuo grande se começou com índice da ordem de 90% e hoje nos aproximamos a 50% do setor de maneira regular é um número ainda pequeno, modesto, perto do que é possível fazer com relação ao restante do mundo mas há uma evolução forte, há um trabalho muito sério, há vários comitês estaduais, municipais e federais e nós entendemos que apesar do número absoluto crescer, o número relativo tem mostrado o avanço de uma política séria Por que que no setor de hardware, quando se começou com a lei de informática, a revisão da lei o mercado cinza foi reduzindo rapidamente, em processos de quase 3, 4 anos e no setor de software é tão difícil acabar com a pirataria, com esse mercado cinza? É uma questão de modelo, o hardware é um bem físico, você consegue tocar, transportar o software não, o software é inteligência, o software é criatividade você pode achar uma solução sem que você esteja presente no ambiente então você pode reproduzir em mídias distintas o que vai mudar essa situação é a mudança do modelo de desenvolvimento de software para ser entregue e entregar serviço no lugar de software que é o que nós chamamos de SaaS, que é o software como serviço e isso vai causar um novo impacto a pirataria vai diminuir muito uma nova maneira do setor poder resolver as soluções dos processos Para 2012, como é que está a agenda da Aves em relação a essa questão? A prioridade da Aves em 2012 é manter a sua linha de defesa de propriedade intelectual mas principalmente colocar na pauta de uma maneira mais enfática e mais esclarecida a questão do modelo setorial não é possível um país com pouca mão de obra com muita demanda querer exportar hora de produto hora de pessoas nós temos que exportar inteligência, exportar valor agregado nós temos que criar produtos que sejam replicáveis então o modelo de serviço ocupa 71% do mercado ele tem que ter um espaço importante, mas não tão grande para dar mais espaço aos produtos replicáveis e aí sim otimizar a nossa capacidade intelectual e fazer soluções que possam ser usadas no mercado interno e no mercado externo da forma que está, nós vamos assistir uma desnacionalização muito grande do setor porque a demanda para ser atendida vai importar cada vez mais e mais capital vai vir para o Brasil você acha que o governo hoje continua muito preocupado em exportar mão de obra ou tipo call center também e não justamente a parte de inteligência ou desenvolvimento do produto nós vivemos um novo processo de colonização nós vivemos a colonização tecnológica porque nós estamos emprestando esforço de baixo valor intelectual de baixo valor de mercado investimos 17 anos para formar uma pessoa para vendê-la para o menor preço competitivo no mercado internacional enquanto se você vender um benefício, uma solução ninguém pergunta quanto é que custou para fazer se quanto é que ela vai te dar de resultado quando você vende resultado, quando você vende benefício, você vende valor se o país não mudar esse modelo ele vai continuar sendo uma colônia não mais uma colônia de commodities mas uma colônia tecnológica o MCT tem tentado mudar essa postura quando vem fazendo aí seu programa de inovação ou até mesmo um programa de qualificação profissional isso por si só não ajuda teria que haver algum tipo de incentivo qual é a proposta? formar mão de obra e qualificar a mão de obra é importante mas o uso dela é tão mais importante quanto a formação é necessário dar um destino para essa mão de obra de tal forma que ela possa não ser vendida como commodity e sim como solução então formar é fundamental mas não é suficiente se você não aplicá-la da maneira correta num modelo muito mais vencedor que o modelo de venda de custo hora homem